Olha o jeitinho, querido, que a vovó faz doer minha lá. Delícia, né? Ele adora, ele adora ficar de bruça. Só foi falar, lá. Só foi falar, gente. A fralda você já trocou. Você não vai dar o olho, já furou nele? Vai? Uh, uh, ó, 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 ó. Já tá ficando bravo, vovó. Já tá ficando bravo, vovó. Já tá ficando bravo, já. Olha, olha, olha aqui a cara de bravo. Olha, gente, o nosso príncipe. Ei, vovó. Já estamos aprontando o banho dele. Ele vai acordando devagarzinho. Ele vai tomar banho de ofurô. Vai acordando devagarzinho. Vai tomar um banhozinho de ofurô pra relaxar. Vai acordando devagarzinho que já está. Vovó, tá fazendo cosquinha lá. Ó, ó. Ó, ó, bravez, ó. Não, não. Vamos de bruxo de novo, então. Vamos de bruxo de novo, ó. Nossa, vovó coruja. De bruxo, assim. Aí, de bruxo. De bruxo, vovó. De bruxo. Olha o pescoço, gente. Olha isso. Tá levantando, né? Olha isso, tá levantando o pescoço, meu Deus. Adiós. Obrigado.